Música Mudou um monte, né cara? Antes estava cheio de buraco a rodovia 470, não dava nem para trocar de marcha, na realidade a serra ali eu faço ela quase todos os dias da semana, agora melhorou um monte, né cara? A primeira intervenção a ser feita aqui são os trabalhos de limpeza, as laterais da rodovia e os serviços de drenagem. Posterior a isso, tá? Eles entram com uma máquina de presa, removendo aquela capa de asfalto velha, tá? Fazendo recuperações pontuais na base ali, onde ela estava com defeito no pavimento e posteriormente eles entram com essa capa, eles aplicam essa sinalização definitiva, que é o que vocês estão vendo aqui. Muitas eram só buraco, desde aqui na frente, por tudo. Não tinha sinalização nenhuma. Então depois que eles arrumaram isso aqui e sinalizaram bem, melhorou bastante, mas bastante mesmo. A outra coisa bem importante também que a gente pode elencar aqui é a questão da sinalização, tá? Nós estávamos sem contrato de sinalização para as rodovias, então com esse contrato de sinalização a gente conseguiu fazer muita coisa assim, ó, de forma a garantir a segurança aviária nessas rodovias, dos usuários, as rodovias turísticas também. Antes das obras, era um buraco parelho, a gente tentava desviar e, justamente, tentando desviar o buraco, caía a mesma coisa. Agora está muito melhor. Foi muito bem feito, que não abriu nenhum buraco ainda. Isso aí desafoga também outras rodovias ali, ela encurta o trajeto, trafegando tranquilamente, com facilidade de escoamento da produção, questão do turismo também, bastante importante, quem viaja de um modo geral. E está show de bola!